O cara dele morreu ontem, mas a Erika está aí em qualquer coisa? Assim, nós temos 15 emendas, 6 tem 15 emendas. Nós temos 5 que são obrigatórias, contou em 3 de agosto, 419, sul fronteiro, segurança pública, que era o pôr de oração obrigatória. A gente conversou um pouco com alguns.